Olá, meu nome é Rafael Vieira e nesse vídeo eu vou falar sobre alguns fatores de risco para o aborto. Então o primeiro deles, talvez o mais conhecido, é a idade. Então o que a gente sabe? A gente sabe que mulheres com o avançar da idade materna, elas aumentam a chance do aborto. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos funciona assim aí, estatístico. Mulheres com 40 anos, elas podem chegar a ter até 40% de chance de aborto. E se a mulher tiver 45 anos, ela pode chegar a ter até 80%. Então a idade materna é um fator muito importante, um fator de risco muito importante para o aborto. Segundo fator de risco, é o antecedente, ou seja, a história que a paciente tem de aborto espontâneo. Que isso vai aumentar se a paciente tiver duas ou mais perdas. Aumenta caso a paciente tenha, após duas ou mais perdas. O terceiro fator de risco é o tabagismo. Uma paciente que ela fuma em torno de 10 cigarros por dia, ela tem até 3 vezes mais chance de risco de aborto. O tabagismo paterno, ele também pode prejudicar essa paciente. 3 vezes mais chance. Ok? Outro fator de risco, pouco conhecido, a cafeína. A cafeína, ela é um fator de risco, mas ela tem que ser em uma dose alta. Mais ou menos, em torno de 4 xícaras de café expresso dia. Expresso dia. Um outro fator, é o uso de álcool, ou drogas. Por exemplo, cocaína. Isso também é fator de risco para o aborto. Ok? Outro fator de risco. Uma paciente que ela tem uma nova gestação, nova gestação, nos primeiros 3 meses após o aborto. Por isso que o médico sempre recomenda a paciente que acabou de ter um aborto, de uso de algum método contraceptivo. Porque é um fator de risco. Outro fator de risco são os extremos de peso. Extremos de peso. Isso inclui tanto pacientes que elas têm um IMC abaixo de 18,5, como as pacientes que elas têm um IMC acima de 25. Paciente com sobrepeso. Sem contar obesidade 1, 2 e 3. Então, esses são os fatores de risco que eu trouxe. Quem gostou, se inscreve no canal. Até mais.